Você é uma criança curiosa? Você tem um monte de perguntas na cabeça? Pois essa história que eu vou contar é a Menina que Adora Perguntar, do Raul Marques. Posso contar um segredo? Bela ama comer nuvem no almoço. Fazer cócegas nas estrelas. Correr contra o vento ao fim da tarde. Gritar palavras que ninguém entende. Minha galaçu! Rambambá! Sagaratumba! Levantar os braços no meio da chuva fininha. Usar saia de bolinha em cima do vestido. Pular mais alto que as montanhas. Comer jabuticaba fresquinha no pomar. Mas quer saber a verdade? Bela gosta mesmo de perguntar. Na sala de aula, na rua encoberta por gente, no parquinho, na igreja da cidade, na biblioteca com muitos livros, no ônibus lotado de pernas e braços, na casa da melhor amiga. Há questão urgente para ser respondida. Durante o café, no meio da mastigação, a curiosidade é provocada. Mas quem inventou o pão? Na cadeirinha do carro, o caminho causa irritante e tontura. Para que tanta rua? Questionamento importante na escola. Por que eu não dou uma bola? No almoço, a piadinha. Mas afinal, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A tarde é de brincadeira. Pega, pega, esconde, esconde, pega vareta. Por que existe tanta careta? Bela quer saber de tudo. Sabe por quê? O mundo é gigante. O mundo é florido. O mundo é cheio de perguntas. O mundo é repleto de curiosidades. O mundo é divertido. O mundo é saboroso. Em um piscar de olhos vai surgir outro porquê. Bela descobriu que perguntar é o melhor caminho para aprender. Seguimo! O mundo é felicidade. O mundo é property. Obrigado.